Só que essa mulher estava aflita, e para ela já não era tão importante as diferenças que havia entre os povos, para ela já não passa a ser tão importante aquilo que havia acontecido no passado, porque uma pessoa aflita, ela precisa de respostas, ela precisa de solução, ela precisa de transformação, ela precisa de cura, e qual era a aflição? A enfermidade de uma filha, alguém aqui tem filhos? Então você sabe, que se o teu filho não está bem, se o teu filho está enfermo, você faz qualquer coisa para vê-lo bem, você faz qualquer coisa pelo seu filho, então ela desejava ardentemente, que essa filha fosse liberta desse mal, só que ela reconhecia que aquela aflição, estava sendo imprimida por um espírito maligno, ela usa o termo, minha filha está horrivelmente, terrivelmente, endemoniada, então ela sabia que ela estava lidando com algo, que estava num plano espiritual e não no plano natural, provavelmente ela havia investido tempo, ela havia investido recursos, procurando salvar a filha, ela talvez já havia se frustrado o suficiente para saber, que essa luta não poderia ser vencida no campo natural, ela entende que ali havia uma influência espiritual e que ninguém a não ser Jesus, poderia reverter aquela situação, e igreja, há guerras nessa vida, que você vence com trabalho, com dedicação, com esforço, com perseverança, mas há guerras, em que essas armas naturais, são totalmente e absolutamente inúteis, quando você tem contra você situações que são espirituais, por maior que seja a sua dedicação, por maior que seja o seu esforço, por mais aplicado que você seja, você não consegue sair do lugar, porque batalhas espirituais se vencem com armas espirituais, declara isso para mim, batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Há alguns anos atrás nós estávamos pleiteando, a compra de um terreno, para construir uma igreja, antes de nós estarmos aqui, nós conseguimos identificar o proprietário desse terreno, que era uma pessoa muito próspera, já havia sido um dos cinco maiores construtores de São Paulo, e ele entrou num empreendimento de uma grande área na região oeste, e nesse empreendimento ele veio para ser o executor do projeto, mas tinha dois grandes investidores por detrás disso, e na ocasião da nossa visita, depois de assuntos referentes àquele terreno, eu pedi para orar por ele, e enquanto eu orava Deus me deu uma visão, e nessa visão eu ouvia todo preparado, com uma armadura, como um guerreiro fazendo de tudo para sair de uma situação difícil que ele estava, e quanto mais esforço ele fazia, mais difícil ficava, e na visão ele patinava nessa lama e não conseguia produzir, ele trabalhava, 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 mas não via resultado para o seu trabalho, e eu contei essa visão para ele, e na hora o Espírito Santo me disse, fizeram um trabalho para ele, uma pessoa muito próxima fez um trabalho espiritual, e é por isso que ele não prospera mais, e mais, ele só não morreu ainda, porque eu tenho um plano com ele, porque era um trabalho para a morte, quando eu contei isso para ele, essa reunião deixou de ser uma reunião de negócio, e passou a ser uma reunião totalmente espiritual, porque ele encheu seus olhos de lágrimas, e ele começou a dizer, puxa isso que você está dizendo é a minha vida, há 15 anos atrás eu me separei, e a família da minha esposa mexia com isso, e eles disseram que eles iam acabar com a minha vida, e que eles iam destruir a minha vida, e de lá para cá, tudo que eu faço dá errado, antigamente onde eu botava a minha mão prosperava, mas agora onde eu coloco a minha mão dá errado, e mais, o que você falou é muito verdadeiro, porque eu tenho dois sócios, que eram os investidores, e desde que esse período difícil começou, um deles foi correr no parque, infartou, morreu, e o outro estava voando de helicóptero, o helicóptero caiu e morreu, então eu sei que isso era um trabalho para a morte, e aí nós pudemos orar por ele, ele se converteu, aceitou Jesus, passou por libertação, se batizou nas águas, e foi livre de amarras espirituais, para conseguir trabalhar e produzir, amém? Porque há situações espirituais que você só vence espiritualmente, se você quer nisso, aplauda forte a Jesus. Ela reconhecia, é um problema espiritual, não tem médico, não tem psiquiatra, ninguém vai resolver o que ela está vivendo ali, e quando o problema bate a nossa porta, seja qual for a origem, nós ficamos ansiosos para que ele seja resolvido, e essa mulher queria ver a sua filha brincando, saudável, alegre, como as outras crianças, porque isso era algo que já não acontecia, pais que amam os seus filhos, farão tudo para suprir as suas necessidades, e para garantir o seu bem-estar, a sua felicidade, o seu futuro, Agora, como que a aflição, a transforma? Da mesma forma que a aflição nos transforma, não é incomum, nós sermos levados por Deus, a lugares onde as nossas possibilidades naturais se esgotam, enquanto há no homem chances e alternativas, os seus esforços, se darão nos sentidos, serão aplicados, em alcançar o que pode ser alcançado, mas, e quando a resposta está fora de alcance? E quando já não há mais nada que os médicos possam fazer? E quando já não há mais nada que os advogados possam fazer? Esse lugar, é um lugar em que a prepotência esfarela, a vaidade e o orgulho evaporam, o ego soberbo e totalmente independente, se rende a necessidade de buscar a Deus, a quem nada é impossível, e agora essa mulher cananéia estava quebrantada, seu coração apertado, alguém a quem ela amava muito, estava sofrendo, e era impossível para ela não sofrer junto, e nesse ponto ela aposta, todas as suas fichas, ela deposita toda a sua fé, em Jesus e naquilo que ela ouviu dizer que Jesus era capaz de fazer, e ela se decide arrancar dele, uma provisão sobrenatural, e igreja, nós entramos num ponto aqui fundamental para nós, porque nós fomos chamados por Deus para viver sobrenaturalidade, a Bíblia declara o seguinte, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, 1 Coríntios 2,14, então o homem natural nunca vai entender as coisas do Espírito, para esse homem natural, as coisas do Espírito serão sempre loucura, elas se discernem apenas espiritualmente, então a igreja está chegando no momento, em que ela precisa decidir sobre a sobrenaturalidade que há no Evangelho, ou ela vai se acostumar com o Evangelho racional, que só crê naquilo que pode ser explicado, só que eu estou aqui nesta noite, para destruir fortalezas na sua mente, e para te levar a entender que você serve um Deus que está vivo, um Deus que responde orações, um Deus que interage com os seus filhos, um Deus que é pai, e que se preocupa com os seus filhos, e com um Deus, e um Deus que sabe fazer e tem para fazer, aquilo que o homem não pode fazer, nós nos designamos cristãos, seguidores de Jesus, e o próprio cristianismo, começou com milagres, ele foi propagado com base em milagres, e o que nós vivemos aqui, é uma sequência de milagres, porque cada novo nascimento é um milagre, cada resposta a uma oração feita é um milagre, cada vitória sobre uma tentação é milagre, só que quando a razão toma o lugar do sobrenatural, o cristianismo perde a sua essência, o seu fascínio e mais, a sua capacidade de frugificar, o cristianismo bíblico é sobrenatural, e nós não podemos viver e nem aceitar viver, um cristianismo filosófico, apenas teórico, que apresenta um Deus poderoso sim, no passado, o Evangelho não é, nunca foi, nunca será uma lista de regras e exigências religiosas, a serem cumpridas, mas o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, Paulo está dizendo assim, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, repete isso em voz alta, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus, sabe porquê você tem aí fora pessoas tão resistentes ao Evangelho? Essa intolerância das pessoas ao Evangelho se dá, quando Ele é apresentado como um agente de transformação moral apenas, esse Evangelho sem poder, Ele acusa, Ele aponta, Ele condena, Ele sentencia, e Ele tenta consertar o que está torto, para que se possa conhecer a Deus, só que o Evangelho com poder, Ele apresenta a Deus, sabendo que Deus mesmo há de corrigir aquilo que precisa ser, aquilo que precisa ser corrigido, amém? Ah não, eu não posso andar com Deus, eu não posso buscar Deus, eu tenho pecados, então deixa eu te dizer, você nunca vai conseguir se desvincular dos seus pecados sozinho, está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então a santificação é resultado de você andar com Deus, ninguém consegue se santificar para andar com Deus, amém? Você é santificado por andar com Deus, aleluia! Agora igreja, a humanidade anseia por um Deus que opera de forma natural, e esse anseio da humanidade, só pode ser respondido pela igreja, porque é só a igreja que apresenta o Evangelho, que é poder para salvar, toda a ação de Deus, é sobrenatural, tudo que Deus faz está acima do natural, a Bíblia que você carrega, a Bíblia que você lê, a Bíblia que é a tua regra de fé e conduta, ela é um livro de milagres, ela é um livro que conta a história do rompimento entre a dimensão espiritual e a dimensão natural, quando Jesus começou o seu ministério público, esse ministério era um ministério de milagres, todo o reavivamento desde os dias de Pentecostes, foi um reavivamento sobrenatural, foi um reavivamento de milagres, o homem foi criado por Deus, e esse Deus é um operador de milagres, então esse elemento sobrenatural, está no homem, o homem anseia por ver sobrenatural, por ver milagres, por viver na esfera do sobrenatural, e essa esfera sobrenatural tem que ser o habitat, onde o cristão se sente à vontade, porque o homem é por criação, companheiro de um Deus que faz milagres, companheiro de um Deus que tudo o que faz, o faz de forma sobrenatural, se você quer dizer amém, está comigo? Dá um amém forte, lá no princípio, o espírito do homem era a força dominante no mundo, só que quando o homem pecou, a mente se tornou dominante, o pecado extinguiu o espírito, e coroou o intelecto, só que esses são dias igreja, que graças a Deus, o Espírito Santo está trabalhando, e está nos levando pela graça, a restauração do espírito para o seu lugar de domínio, e quando nós chegarmos a conhecer o que é possível ser feito quando nós andamos em espírito, nós viveremos sem esforço, numa dimensão sobrenatural, e a sobrenaturalidade será o seu normal, a sobrenaturalidade será o seu padrão, a fé já não será mais um esforço, uma luta, mas você vai viver inconscientemente na presença de Deus, na dimensão de Deus, só que para isso, você tem que romper, para isso você tem que sair desse lugar confortável, e aceitar o desafio que te é proposto pelas Sagradas Escrituras, de viver nessa terra um cristianismo espiritual, você precisa permitir que a revelação da Palavra de Deus entre no seu coração, entre no seu espírito, a sua mente natural, ela não vai aceitar as coisas do Espírito de Deus, elas são discernidas espiritualmente, então você precisa permitir que a Palavra penetre o seu coração, penetre o seu espírito, porque Deus, Pai, trabalha por e com os seus filhos, está escrito Mateus 7, 7 a 11, Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca e encontra, o que bate e se abre, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe o peixe, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem.